Hoje, a minha culinária, macarrão ao creme de leite, moda Tamires. Gente, isso aqui é um prato delicioso, simples de fazer, rápido, principalmente para nós que trabalhamos, que não temos só o trabalho de casa para fazer, mas temos outros trabalhos, isso aqui é um prato rápido. Então, essa é a nossa culinária no dia de hoje. Eu já estou aqui, já manuseando minhas panelas. Aqui, já coloquei meu macarrão cozinhar, 300 gramas de pene, tá? De macarrão pene. Você pode usar o parafuso, aquele que você quiser. É um macarrão simples e um prato rápido. Então, hoje nós vamos fazer o macarrão ao creme de leite. Então, aqui eu coloquei já, né? Já vai começar a ferver. Aqui, eu coloquei um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo girassol. Por quê? Eu coloquei esse óleo e essa manteiga, para não queimar a manteiga. Aqui, eu vou fritar a cebola. Uma cebola de cabeça pequena. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Esse macarrão, eu tenho por costume de fazer aqui em casa. Então, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer a receita maior, né? Deixa eu aumentar o fogo. Então, aqui eu vou já fritar a cebola. Então, o que eu vou utilizar na minha culinária de hoje? O macarrão já começou a ferver. Eu vou utilizar, estou utilizando 300 gramas de macarrão pene. Uma cebola de cabeça média. Ok? Uma cenoura ralada. A cenoura ralada, eu não vou cozinhar. Eu ralei e vou colocar ela assim no meu macarrão. É assim que eu gosto. Daí, o que eu vou fazer? Colocar alho. Você gosta de alho? Alho é maravilhoso. O alho é um rico antibiótico. A cebola é rica em vitamina C. Então, eu vou utilizar três dentinhos de alho picadinho, não miudinho, para a nossa receita no dia de hoje. O sal, você vai utilizar do jeito que você quiser. Se você gosta mais salgado, menos salgado, eu gosto tudo bem maneiradinho, né? Com pouco sal e tudo. O molho de tomate, você pode fazer em casa. Eu faço o seguinte, eu cozinho o tomate, principalmente se ele não está muito no ponto. Eu cozinho ele, então eu peguei dois tomates, né? Dois tomates e meio, grande. E daí eu cozinhei um pouquinho e depois eu triturei. E coloquei um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal também. Esse aqui, você encontra no mercado. Eu compro. É no Planalto, então eu comprei aquele que é a vapor, né? Que eles cozinham a vapor. Tanto a ervilha, quanto o milho verde. Aqui está o nosso creme de leite. Eu vou utilizar uma caixinha. Eu gosto do macarrão bem molhadinho mesmo, com bastante molho. Então, se você gosta assim também, você pode fazer ele como nós estamos fazendo. Se você não gosta, diminui o molho, as coisas, né? Os ingredientes do molho. Eu já gosto bem, bem molhadinho, com bastante molho mesmo. Daí você faz esse prato. Eu falo que isso aqui é um prato completo. Você faz umas duas saladas verdes, bem feitinhas. Eu não uso temperar salada verde. Então, você faz uma salada verde e está pronto. Macarrão com uma salada verde. E se tem costume de tomar alguma coisa durante, você faz um suquinho natural. Já, a cebola, ela já está bem fritinha. Ela já caramelizou. Então, eu vou colocar o alho. A cebola, ela demora mais, demora mais para cozinhar. Para fritar, né? Derramou um pouco aqui meu macarrão. Então, agora eu coloco o alho. E aqui, você vai colocar a cenoura juntinho. Tá? Fica bem gostoso, fica bem cheiroso. A manteiga, ela tem um cheirinho gostoso, né? Então, aqui eu vou colocar a cenoura. Isso aqui é uma receita da Tamires, viu? Então, aqui vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem. Aqui eu coloco minha cenoura. E eu frito um pouquinho também. Se vocês quiserem finalizar o prato de vocês com queijo, com orégano, orégano, fique bem à vontade. O orégano eu já coloquei no meu molho, então eu acho que é suficiente. E como eu quero a cenoura al dente, eu ralei ela. Então, eu vou deixar assim. Aqui eu vou colocar o meu molho. Ai, que delícia. Tudo cheiroso. Glória a Deus. Gostoso. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, mas cuidado para você não se exceder no sal. Eu gosto de controlar bem. Agora, vai esse aqui. Delícia. Bem gostoso mesmo. Já está quase na hora, né? A gente tirar o macarrão. Não deixe a massa cozinhar demais. Se não ficam unidos, venceremos. Daí fica muito grudento, né? Aqui nós vamos colocar nosso creme. Nosso creme de leite. Estou colocando uma caixinha. Temperatura ambiente. Não está gelado. Tem gente que deixa ferver. Nossa, deixa lá o molho 20, 30 minutos fervendo. Não. O milho já é cozido. Ervilho já é cozido. O molho de tomate eu já fiz. Está prontinho. A cenoura al dente. Está tudo pronto. Agora, é só tirar a água do macarrão e está tudo pronto. Bom, meu molho está aqui prontinho. E a massa também. Agora, vamos colocar o nosso molhinho. Por cima dessa massa. Estou usando minhas panelas alemãs no dia de hoje. Minhas panelas maravilhosas. Então, aqui está o nosso molho da massa. E você faz assim para que penetre no meio do macarrão. E fica gostoso. Fica bem delicioso. É um prato simples, mas saboroso. Porque nós também precisamos de energia. E o que nos dá energia? Carboidrato. Né? Ó. Agora é hora de servir. Agora eu vou experimentar o meu macarrão. É muito gostoso esse macarrão. Delicioso. Pode fazer em casa, sem medo. Faça para os seus filhos. Faça para o marido. Faça para os amigos. Final de semana. Faça uma macarronada. E eu tenho certeza que eles vão agradecer. Gente, é show de bola. Vale a pena. Hoje eu fico por aqui com a minha culinária. Macarrão ao creme de leite. A moda Tamires. Uma hora de virta. Abaão ao creme de leite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti